Uma nova reforma da Previdência em 2024? Pois é, isso que diz o ministro da Previdência em uma recente entrevista, o ministro falando de uma possibilidade, pelo menos de uma proposta para a mudança na reforma da Previdência. Eu quero conversar com você hoje sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E eu vou, inclusive, mostrar para você uma entrevista do ministro, a recente entrevista, essa semana agora, em que ele comenta sobre a possibilidade de fazer uma nova reforma da Previdência. Quero já aqui agradecer ao meu colega inscrito aqui do canal e seguidor da gente, Renato Mawad. Ele disse o seguinte, o ministro Carlos Lupe disse que fará uma reforma. Vamos lá então, vamos ver aqui o que ele está dizendo. E eu achei esse assunto super interessante, porque a gente já tem conversado há algum tempo sobre essa possibilidade de reforma na Previdência. Eu resolvi trazer esse tema hoje para poder discutir contigo aqui. Vou, inclusive, mostrar a entrevista dele, vamos ver se dá para a gente ouvir, onde ele foi entrevistado pelo canal UOL, UOL Notícias. Então, já todos os créditos da UOL. E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante atualizado toda semana para você. Então, me ajuda aí, nesse sentido. Já ativa aí o sininho das notificações também, para ser avisado. Sempre que pintar alguma coisa nova por aqui, a gente vai estar informando você. Só para esclarecer, então, a gente começou ali no início do ano, janeiro, fevereiro, quando, assim que o ministro tomou posse, ele falava na possibilidade aí de uma reforma da Previdência, porque ele acha injusto. Ele chama, inclusive, essa atual reforma que a gente está, que está em vigor no momento, de antirreforma. Retirou os direitos dos trabalhadores, enfim, ele realmente é muito crítico em relação à reforma da Previdência. Aí nós começamos a mostrar os conteúdos a respeito dessa possibilidade. A gente ficou até animado que poderia já acontecer alguma coisa esse ano. Mas aí houve ali uma falta de entendimento entre eles mesmos, entre os outros ministros das outras áreas, área de planejamento, área da fazenda. E aí acabou que a ideia deu uma baixada, não se falou mais nisso. Enfim, acabando aí com as esperanças de reforma. Nós continuamos acompanhando e alguns meses atrás a gente gravou um vídeo aqui sobre possibilidade de reforma da Previdência também, só que com argumentos da necessidade de reforma da Previdência para prejudicar ainda mais o trabalhador. Vamos dizer assim, né? Porque eles falavam ali em aumento da idade mínima para a mulher, igualar o tempo, a idade da mulher com o homem. E realmente é algo bem ruim para o trabalhador. Mas como é novidade, como é um assunto, como é informação que interessa para vocês, eu trouxe aqui, a gente debateu, a gente conversou e tudo mais. O vídeo deu bastante repercussão. Até o próprio técnico, os governos da área econômica e outros profissionais de economia, falando, argumentando da necessidade de reforma da Previdência para favorecer o governo e não o trabalhador. E agora, a de hoje, que eu vou mostrar para vocês, e que aconteceu recentemente, é uma fala, são argumentos em favor da reforma da Previdência para ajudar o trabalhador. Então, o ministro Carlos Lupe, ele quer fazer uma mudança para ajudar os trabalhadores, os segurados, os pensionistas, dizendo que essa reforma foi uma antirreforma e muito justa. Isso a gente já sabe, isso a gente discute todo dia aqui, essa questão da reforma da Previdência ser, sim, algo muito injusto, mesmo para os trabalhadores segurados de todo o país. Vamos lá, então? Eu quero mostrar para você, compartilhar contigo, o videozinho em que ele está falando sobre a questão da reforma da Previdência. Hoje está meio complicado para gravar, eu não estou conseguindo manter a cabeça muito alinhada, mas bora lá, vamos produzir o conteúdo aqui. Tinha que compartilhar até ela com vocês agora. Eu acho que foi feita uma antirreforma, eu dou um exemplo concreto para vocês. Aposentador, pensão de mulheres. Se eu morro amanhã, a minha esposa vai ter direito a 60%, a 60% da minha renda. É justo. É justo uma mulher, quando pede para o companheiro, um homem fica com a idade, vai avançar, a vida fica mais cara, a medicamento, com a responsabilidade de estar com os filhos sozinha, ela ganha 60% do que o marido pegava. Eu não acho isso. Eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ser questionado. Por que a Previdência Social tem que ter essa adesão, no meu ponto de vista, falta de sensibilidade, de achar que ela tem que dar lucro? A Previdência Social Brasileira hoje paga benefício para 38 milhões de 300 mil brasileiros. Recebe em 60% dos municípios do Brasil, recebe em circulo mais dinheiro da Previdência e do Fundo de Participação Municipal. Então, ela tem um amplo, um amplo e profundo atendimento social. A média salarial dessas pessoas é 1.700 reais. Média, 1.700 reais. Alguém guarda ganhando 1.700 reais? Alguém faz economia ganhando 1.700 reais? Esse dinheiro circula. Esse dinheiro é para comprar remédios, esse dinheiro é para pagar aluguel. Esse é o dinheiro que circulando gera emprego, gera renda, distribui a renda. Eu costumo dizer que a melhor par, a melhor, a mais inteligente discussão de renda é salário. Salário, quer seja do trabalhador seletista, quer seja do aposentado. Então, nós temos que proteger esse estrutural da sociedade. Nós temos que tentar levar eles mais direitos, mais proteção. Nós temos o Conselho Nacional da Previdência. O Conselho tem um de todo mês, entre outras tarefas, ditas regras da área da Previdência Social. Faz agora, como fizemos, baixar de novo a traça de juros consignados. Isso é um tema que vai estar sendo discutido um grupo demático dentro do Conselho. Este ano, eu não vejo o tempo fácil para você conseguir ter uma conclusão do processo. Mas, com certeza, ano que vem, temos propostas apresentadas. Então, ano que vem, deve sair. Então, vai acontecer alguma coisa alterando a reforma da Previdência. É isso? Ano que vem, vai ser apresentada uma reforma... Vai acontecer a apresentação de algumas propostas. Aí, senhor, vou ter que conversar com os outros meus governos. Eu não posso falar sozinho. Eu tenho que levar para o trabalho, eu tenho que levar para a fazenda, eu tenho que levar para o planejamento de todo o governo. Mas nós vamos apresentar uma proposta. Portanto, não morreu este assunto. Não, não morreu nada. Nós estamos vivos, Nancy. Agora, o senhor falou sobre a questão do salário, da pensão para as viúvas. Agora, qual é o outro ponto principal que na sua análise precisa ser modificado? A idade de aposentadoria, por exemplo, o senhor pretende mudar? Tem muitas questões que precisam ser analisadas à luz do direito social. Não, não há luz do lucro. A previdência não deve, não pode, não dará. Por isso é previdência. Senão, nós temos todos uma empresa privada que é quem tem que dar lucro. O grande lucro de uma sociedade, de um poder, a necessidade são poucos. São bem-estados, são poucos. Esse é nosso lucro. Então, vários pontos ao seu discurso. Eu não quero me antecipar, porque esse grupo de trabalho é quase partidista. Tem governo, tem representantes sindicatos, os trabalhadores atuais, representantes sindicatos aposentados, e empresários. Eu não vou impor, eu não imponho uma reunião de conselho, uma vontade. Tudo isso tem que ser discutido, tem que ser apresentado em conselho, ou com uma votação de maioria, para depois colocar isso para os outros órgãos do governo. Olha aí, até 2024 vai sair alguma coisa. Isso está animado, né? Está animado ali que vai conseguir alguma coisa. Mas a gente precisa esclarecer também, pessoal, porque o meu objetivo e a minha missão é trazer informação para você, informação e paridade. É aquela velha história, né? A gente tem que separar fatos de boatos. A gente tem que separar, no caso desse vídeo, dessa fala do ministro, o que é projeto, o que é proposta, e o que é promessa. Então, projeto, proposta, já tem alguma coisa andando. E o que fala? O ministro aí, ele fala em, ele está prometendo, ele fala em apresentar um projeto, juntamente aí com outras áreas do governo, para fazer uma reforma da Previdência mais justa. Concordamos plenamente com ele, precisa realmente voltar a ter direito, o trabalhador aí, como era antes da reforma, porque foi realmente injustiçada a questão de pressão por morte, a idade da aposentadoria, e a aposentadoria em especial, então, nem se fala. Nós estamos torcendo e buscando isso. Porém, o que eu tenho que deixar bem claro ali, que o que o ministro está falando é uma promessa, ele tem os argumentos dele, mas até isso virar uma realidade, realmente é bastante difícil, pode ser demorado, e talvez nem consiga isso, porque existe uma outra corrente, uma outra linha do pessoal, principalmente os especialistas na economia, como eu disse lá no início, que eles sim estão buscando uma reforma da Previdência também, mas para retirar mais direito do trabalhador. Então, por isso, eu quero deixar a pergunta para você. Vocês acham que essa promessa vai virar realidade ou não? Qual é a sua opinião? Escreve aí nos comentários para a gente. Eu espero ter te ajudado com mais essa informação, meu amigo, minha amiga. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.